Alô, eu sou o Wagner, lembra? Gorronzon é tridimensional? Desce a vinheta aí, Brad. Bom, olá, sou o Wagner, lembra de mim? Se inscreve logo, dá o seu like. Vamos falar sobre o Gorronzon. O Gorronzon, pra quem tá passando agora e não é budista, é o objeto de devoção para a observação da própria mente. Esse objeto nos é revelado pelo Buda original Nichiren Daishonin em 12 de outubro de 1279. Muitas pessoas acham que o Dai Gorronzon, que foi revelado em 1279, é o primeiro. Não. Antes, Nichiren Daishonin já havia inscrito o Gorronzon para alguns de seus mais chegados. Shijokingo, Damani Timio, algumas pessoas já tinham, porque ele, quando chega em Sado, ele percebe que já tinha dado o momento de proteger os amigos. Depois da perseguição de Atsuhara em 1279, quando três camponeses são assassinados, aí ele resolve que não é mais só para os amigos, é para toda a humanidade. Se as pessoas não estão poupando a vida pela lei, tá na hora de escrever o Gorronzon para toda a humanidade. Este Gorronzon, escrito por Nichiren Daishonin para toda a humanidade, foi tirado das ilhas pelo presidente Keda, que cumpriu a missão do Buda original como emissário direto dele. O primeiro ser humano a tirar o Gorronzon para a universalidade do mundo, tornando a Gakai hoje conhecida em 192 países e 8 territórios. Mas, e a tridimensionalidade do Gorronzon? Ora, meus amigos, primeiramente, vamos aqui ver o que é o Gorronzon. Gorronzon é o mandala, mas, na verdade, a forma mandala sempre existiu a Zilênios, tá? Mandalas eram coisas criadas para você focar os teus olhos quando faria a sua meditação, quando você fosse fazer a sua meditação. No momento que você faria a sua meditação, você foca no mandala. Nichiren Daishonin, portanto, escolheu a forma de mandala para o Gorronzon. Só que, em vez de escrever qualquer coisa ou qualquer desenho, ele inscreveu a vida humana, a mente humana, um diagrama chamado Gorronzon. A mente humana está ali delineada em pleno estado de Buda. Buda, para quem não lembra, Butsu, autodespertar. Tradução mais correta de Buda, ok? Está ali no Gorronzon. E a tridimensionalidade é algo difícil de ser percebido por olhos menos treinados. Mas eu vou explicar direitinho para vocês, para vocês saberem, tá? Olha só, na parte de cima do Gorronzon, você tem os Bodhisattvas, que estão ladeando o Buda Taro e o Buda Sakyamuni. Buda Taro, Buda Muitos Tesouros, e o Buda Sakyamuni e Bodhisattvas. Eles estão olhando para frente, como se estivessem olhando para você que está sentado na cadeira. Mas na parte média do Gorronzon, de costas para você que está sentado na cadeira, tem Bodhisattva, tem a filha do Rei Dragão, tem Devadatta, estão todos olhando para o Buda Sakyamuni e a Torre do Tesouro, que é o Namio Horenge Kyo. Então, Bodhisattvas olham de frente, a metade do Gorronzon está olhando para os Bodhisattvas e nós, sentados na cadeira, estamos olhando para os que estão de costas e para os que estão de frente. Aí está a tridimensionalidade do Gorronzon, atendendo a demanda do homem médio, cujas dimensões são altura, largura e profundidade. É muito importante ter noção de que essa prática, ela depende de quatro fatores, que são os quatro poderes. Os quatro poderes nada mais são do que a sua relação com o Gorronzon, que agora mesmo acabei de te descrever. Os quatro poderes estão ali. Dois no Gorronzon, porque no Gorronzon você tem o Buda infalível, a lei infalível. Sentado na cadeira, diante do Gorronzon, estão os outros dois poderes, o poder da prática e o poder da fé. Se você acionar esses quatro poderes integralmente, de maneira simultânea, você realiza qualquer objetivo que você está procurando realizar na sua vida. Você consegue todas as boas coincidências, bons fatores que você está procurando na sua vida. Porque os quatro poderes associados tornam você simplesmente em um Buda. Há uma maneira bem legal de você fazer essa experiência. Recite Nam-myoho-renge-kyo. Se você tem Gorronzon, observando agora com esse novo olhar, se você ainda não tem Gorronzon, recite Nam-myoho-renge-kyo orando para uma parede sem informações e desejando ter o seu Gorronzon. O Gorronzon é o passaporte para a travessia de multiversos transfinidos. São muitos universos. Então, a lei é o passaporte para você, sempre que atravessar qualquer universo, atravessar no topo da cadeia, como um Buda. Ok? Dá uma pensada nisso. Conta isso para os seus amigos. Compartilha. Vamos recitar Nam-myoho-renge-kyo e realizar o curso em grupo da humanidade. Budismo é pop. By the way, nós não falamos pela Soka Gakkai. Nós não representamos a Soka Gakkai. Nós somos membros, somos quadros, associados. E PS, o livrinho BSGI. Um livrinho pequeno, não mais que 90 páginas, de capa azul. Nesse livrinho BSGI, você encontra todo o ordenamento do Gorronzon em ordem para você ver o que é o quê dentro do pergaminho. Então, se você tiver chance, vá lá na biblioteca do Centro Cultural, compra o seu BSGI e vai tomar conhecimento da maravilha que é você ter este Gorronzon à sua disposição para você orar. A gente se vê. Logozinho, A gente se vê. Tchau.